Eu e tu tamo sempre lado a lado Tenho orgulho de você tá do meu lado Prometo nunca vou te abandonar Mesmo longe bem perto vou estar Você é tudo que eu sonhava e esperava Pedia pra meu Deus nas madrugadas Filha por favor seja independente Nunca deixa de sempre olhar pra frente Não caia nos papo dos malandrão Fui um deles, sei bem as intenção Seja uma garota de atitude Nunca deixa que ninguém te ilude O mundão tá aí de porta aberta Desse lado aqui é uma floresta Vários vão tentar sempre te atrasar Se ter fé Jesus vai te adiantar Quando sempre pensar em desistir Por favor meu amor lembra de mim Eu mesmo passei por altas paradas Fecharam várias portas na minha cara Lembro bem de várias humilhação Mas usei como emotivação O meu sonho sempre desde moleque Foi subir nesses palcos e canta rap Tô no corre, importante é tentar Por favor nunca deixa de sonhar Acredita sempre no seu valor Você é filhadinho sonhador Não posso te dar diamante e milhão Mas te dou meu amor e proteção Vai demorar pra você entender Não quero ninguém maltratando você Só de pensar eu surto e fico louco Se mexer com minha flor meto pipoco De carinho de pai eu fui carente Meu coroa nunca foi muito ausente Nunca liguei pra dinheiro pensão Só queria ouvir te amo filhão Pago intenso o destino foi insano Perdi o meu pai com uns 15 anos Me faz falta eu nunca superei Coração aperta mais de uma vez Márgoa profunda e escura sem saída Foca em Deus ele é a única saída No mundão fixa a letra pra você Pra dizer minha filha eu amo você Tem vida de fazer o errado quero nem pensar Bagulho é louco lá tenho minhas filhas pra criar No caminho pouca flor tem mais é espinho Mas tô ligado que com Deus nunca tô sozinho Vou trilhando meu caminho só eu e minha fé Eu nunca fui do tudo ou nada seja o que Deus quiser Pai te amo Um salve eu amo quem me ama Desprezo Zé Polvinho e amo minha quebrada Obrigado Deus por eu poder caminhar de cabeça erguida